Hoje a gente vai estar fazendo um review completo da Soundtoons da Tectoy Olha aí galerinha, vamos começar aqui fazendo um review completo Aqui estão todos os itens que vem dentro da caixa Quando você compra ela, ela vem nessa caixa Tectoy mais uma vez de parabéns Um acabamento muito bom Dá uma olhada aqui os ângulos da caixa Bem legal, iluminado assim, brilha Ficou muito legal, muito interessante Aqui vem um plastiquinho, aqui vem um carregador USB, bem simples O manual, ele é até grande Acho que não precisava de um manual desse tamanho Até porque só tem um botão para apertar ali Mas vem tudo bem explicadinho, tudo certinho, bonitinho E aqui tem um berço, onde está a Fefo Essa daqui é o nome dessa caixinha Eu vou mostrar aqui, essa aqui é uma parte da frente Quando você encaixa na caixinha, ela fica assim bonitinha Que legal Eu vou até mostrar a outra aqui Dá um liga nessa aqui Essa daqui é a Lulu Essa daqui está bem legal também Ela fica assim na caixinha Bom, mas aí a gente volta aqui para a Fefo A gente tira ela Eu vou mostrar ela um pouquinho mais A parte de trás dela As laterais A parte de baixo Olha que legal Deixa eu colocar que está de ponta cabeça A parte de baixo Aqui é tipo um paninho Bem legal aqui também Fizeram um acabamento bem legal Os olhinhos ela é bonitinha Então eu vou mostrar para vocês aqui o funcionamento dela Olha aí gente Aqui conheça agora todas as Soundtunes Essas são as Soundtunes São oito modelos colecionáveis E você pode estar presenteando a sua mãe A sua filha Sua namorada Sua amiga Alguém que você gosta Que você ama muito Então sem mais enrolação Bora lá Vamos testar uma dessas Soundtunes Olha aí pai Agora eu vou mostrar para vocês aqui Como que a gente liga ela É bem simples Apertou, segurou Fone ligado E é em português ainda Fone ligado Bom, aqui ela vai ficar piscando Procurando algum dispositivo para parear Ela utiliza a tecnologia Bluetooth 5.0 Vamos agora parear essa outra caixinha Olha que legal gente A Soundtunes da Tectoy Elas possuem tecnologia TWS O que isso significa? Isso permite você fazer o pareamento Entre suas Soundtunes De uma para outra Com o áudio estéreo Então vamos mostrar para vocês aqui A gente vai ligar Fone ligado Fone ligado duas vezes Tem emparelhamento Tem emparelhamento Agora vai parear com a outra Ficou olhando? Emparelhamento Emparelhão Agora as duas caixinhas Elas estão conectadas A gente agora vai vincular ela No celular Olha só pessoal Até agora eu estava gravando Com o Tectoy On O celular da Tectoy Inclusive Eu vou deixar um card aqui Para vocês assistirem O review dele mais tarde E agora eu estou filmando Com a minha câmera Então é bem simples Você vai colocar aqui Dispositivo de pareamento E ele vai achar aqui O meu Soundtunes Você já clica nele aqui Aperta aqui permitir Para sincronizar Bom, ele já fez o emparelhamento Então a gente já vem aqui E já toca a música Vamos lá Vamos tocar a musiquinha aqui Já deixei separado no jeito A gente aperta a música A música agora Ela está saindo Nas duas caixinhas de som Simultaneamente Olha que legal E agora eu vou desligar Uma delas Está saindo aqui Eu vou desligar uma delas Vamos ver como é que fica Desligando Desligando E o som ainda sai na outra Está vendo? Olha que legal E agora a gente vai ligá-la de novo Vamos lá Vamos ligar ela aqui Ligou Duas vezes Emparelhamento Emparelhamento Olha E o som sai nas duas Não dá nada Um Soundtoon Diverte muita gente Dois Soundtoons Divertem muito mais Oito modelos Colecionáveis E som estéreo Com duas caixinhas Olha aí pai E aí Você gostou do review Da Soundtoons Da Tectoy? Caras Eu deixei aqui para vocês A parte técnica Aqui das caixinhas Tá? Bom E se você é novo Aqui no canal Do colecionador Eu vou pedir para você Se inscrever aqui agora Porque não dá nada E é claro Você se inscrevendo Você vai ajudar demais O canal do colecionador E outra Se você quer conhecer Uma caixinha de som Invocada A Tectoy Tem uma caixinha A prova d'água Que é a X-Loud Da Tectoy Bom Dá um liga aqui Vocês estão vendo Que a caixinha aqui Tá dentro d'água Eu já vou testar Eu vou deixar esse card Aqui para vocês Só vocês clicar nele Que vocês vão ver Um review completo Da X-Loud Da Tectoy E caras É um negócio assim De doido Deixa eu colocar a mão aqui Botar minha vida em perigo Olha que legal E a gente aperta o play Aqui Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Funcionando perfeitamente X-Loud Da Tectoy Uuuu E funciona Debaixo d'água A borracha Dá um liga Ó Lá Estira de novo Ó 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 Música Para mais conteúdo de qualidade como este, considere-se se tornar um membro do canal ou então ajude agora mesmo com o Pix, um colecionador. Chave e link na descrição. Bem-vindo à nova fase. Alô, Tectói!